Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Brasil tem meta de reduzir desmatamento a zero e diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Compromisso foi feito pela presidenta Dilma Rousseff na ONU. E em discurso a líderes de mais de 190 países, a presidenta reforça o acolhimento aos refugiados sírios e diz que o Brasil tem economia forte para avançar no desenvolvimento. E ainda, ministro do Planejamento anuncia redução de gastos do governo. Os detalhes você vai saber daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!